A CIDADE NO BRASIL Não sei mais as leis do coração Se seu corpo ainda queima em minhas mãos Mas meu beijo e seu olhar tem outra direção Vendo forte que a vida sobrou Ter um bom ninho de amor Hoje eu sou um cigano que faz de dar dor Um oceano sem navegador Hoje eu sou um fulano que assa de magô Condenado a ser um sonho e a dor Hoje eu sou De ninguém Tava triste o nosso amor A estrada de nós dois chegou ao seu final Não me leve amor Faleu do eu, mas tudo bem Quem sabe um dia vou gostar de outro alguém Não sei mais as leis do coração Se seu corpo ainda queima em minhas mãos Mas meu beijo e seu olhar tem outra direção Vendo forte que a vida sobrou Ter um bom ninho de amor Hoje eu sou um cegano que faz de dar dor Um oceano sem navegador Hoje eu sou um fulano que assa de magô Condenado a ser um sonho e a dor Hoje eu sou um cegano que faz de dar dor Hoje eu sou um cegano que faz de dar dor Hoje eu sou um cegano que faz de dar dor Hoje eu sou um cegano que faz de dar dor Hoje eu sou um cegano que faz de dar dor Hoje eu sou um cegano que faz de dar dor Hoje eu sou um cegano que faz de dar dor Hoje eu sou um cegano que faz de dar dor Hoje eu sou um cegano que faz de dar dor Hoje eu sou um cegano que faz de dar dor Hoje eu sou um cegano que faz de dar dor Hoje eu sou um cegano que faz de dar dor Condenado a ser um sonhador Hoje eu sou de ninguém Hoje eu sou de ninguém